É verdade, pergunta um ouvinte, que andar com o tanque pela metade economiza combustível, pois o carro anda mais leve, apesar da evaporação ser maior neste caso? Em primeiro lugar, é importante lembrar que a evaporação independe do nível do combustível no tanque. Não importa se ele está mais cheio ou mais vazio, pois a evaporação não depende do volume de ar acima do combustível, mas da área da superfície que o combustível ocupa, que é sempre a mesma. Por outro lado, rodar com apenas meio tanque diminui de fato o peso carregado pelo automóvel, o que teoricamente reduz o consumo sim. Entretanto, uma massa ínfima de 20 ou 25 quilos, que não vai na prática reduzir em quase nada o consumo de combustível.